Música Ele disse que o ex-deputado federal Zé Gerardo nunca fez nada Pelo nosso município E dizer que Claro, nós temos que agradecer Todos aqueles que passaram Afentando o desertivo Teram sua parcela de contribuição E a gente não pode aqui ser justo E não reconhecer o que fez Todos que passaram E o ex-deputado Zé Gerardo fez muito Principalmente pelo distrito da Jurema Praticamente tudo que nós temos lá A alimentação Foi ele que deixou A questão do saneamento básico Foi ele que conseguiu na época Então a gente quer só fazer justiça E dizer que ele fez muito Pelo nosso distrito, pelo nosso município Eu tive um fato de solidaried Desde o ponto de vista inicial O deputado Zé Gerardo Tá certo Eu queria só entrar na discussão Eu quero dizer que Tem um cara de feningrado aqui Um cara de feningrado Bem grado